Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. Aqui na TV Serra Fagopilha você passa a ter as últimas e as mais importantes notícias do contexto local, mas também a gente nunca perde de vista os fatos que movimentam o Brasil no dia e nas últimas horas. Então, na edição de hoje, você vai ficar sabendo. Crás Itinerante leva serviços gratuitos à população do município de Fagopilha. Também, Rua Independência, no bairro São Luís, passou a ter sentido único desde esta terça-feira. E ainda, Bispo Diocesano de Caxias do Sul assume a presidência da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Estas e outras informações em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E nós começamos ampliando esta informação. Programa Crás Itinerante leva atendimentos gratuitos à população farroupilhense. A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Fagopilha deu início ao programa Centro de Referência de Assistência Social Itinerante. A ação vem acontecendo sempre na última sexta-feira de cada mês e já foi realizada na Unidade Básica de Saúde do bairro Vila, ou da Vila Esperança, aqui no município de Fagopilha. O objetivo é proporcionar o acesso à população dos diversos serviços na área da assistência social. Para que as pessoas, então, tenham facilidade, sobretudo as que residem mais no interior do nosso município. O atendimento é realizado, então, de forma individual ou em grupo. Depende muito da demanda que existe na localidade e no dia. Então, são todos os atendimentos que estão disponíveis no Crás 1 e no Crás 2. É o programa Crás Itinerante, que vai até a população, levando a oferta dos serviços. E a primeira edição desse programa foi realizada, então, na Unidade Básica de Saúde da Vila Esperança, uma comunidade também do interior do nosso município. Vamos adiante, trazendo mais informações aqui no nosso Boletim de Notícias. Agora, esta que será ampliada, Rua Independência, no bairro São Luís, passou a ter sentido único. Desde esta segunda-feira, ou desta terça-feira, melhor dizendo, dia 2 de maio, um trecho da Rua Independência, localizado dentro do perímetro do bairro São Luís, passou a ter alteração no sentido de fluxo do trânsito. A alteração se dá entre a avenida, as quadras que compreendem a avenida Armando Antonello e também a avenida Paulo Broilo, na área central. A mudança foi discutida e também aprovada no Conselho Municipal de Trânsito de Farroupilha. De acordo com o secretário municipal de obras e trânsito, Argídio Schmitz, o objetivo é justamente facilitar o trânsito nesta região da cidade, até porque a Rua Independência tem uma extensão bastante longa e ela tem um papel muito importante dentro de todo o sistema viário do município de Farroupilha. Então, entre as quadras da avenida Armando Antonello até a avenida Paulo Broilo, a alteração, o sentido de trânsito passa a ser único ao longo da Rua Independência. Nesse trecho havia sentido duplo. Agora, então, desde esta terça-feira é sentido único para o trânsito. Outra informação que a gente amplia para você, Bispo de Caxias do Sul assume a presidência da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Na manhã desta terça-feira, dia 2 de maio, o Bispo de Ocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, tomou posse como novo presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Ele terá como vice-presidente o representante da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Dom José Gislon foi eleito por unanimidade para presidir a Fundação Universidade de Caxias do Sul ainda no dia 23 de março. E o período, a gestão é de quatro anos. É de dois mil e vinte e três até dois mil e vinte e seis, quando o Bispo de Ocesano, Dom José Gislon, vai estar à frente, então, da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Esta é a primeira vez que a Mitra de Ocesana de Caxias do Sul ocupa o cargo de presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Lembrando de que a Fundação Universidade de Caxias do Sul é a mantenedora, é a responsável pela gestão da Universidade de Caxias do Sul, do Hospital Geral, da Escola Técnica e também das emissoras de rádio FM na Universidade de Caxias do Sul. Então, é a mantenedora de todos esses braços que fazem parte da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Adiante, agora, trazendo algumas das notícias que são manchete, que são destaque também pelo Brasil. Esta, importante, oito corpos foram encontrados em áreas Yanomami e Polícia Federal envia grupos de elite para apurar a situação. Está aí mais corpos, então, encontrados mortos em área Yanomami e a Polícia Federal agora trabalhando bastante em cima do assunto. Outra informação, o Supremo Tribunal Federal dá 15 dias para o senador Sérgio Moro se defender de denúncia que ele fez contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A decisão foi proclamada na tarde da terça-feira pela ministra Carmen Lúcia. Outra informação importante, ministro Alexandre de Moraes manda ouvir executivos do Google e da Meta, da Meta é o Facebook, após ofensiva tanto do Google quanto do Facebook contra o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados o chamado PL das Fake News. Então, decisão também da tarde da terça-feira, agora os executivos do Google e da Meta terão que dar explicações à justiça sobre a sua contrariedade ao projeto de lei que combate as fake news e que está tramitando no Congresso Nacional. Outra informação, avião fez pouso forçado em praia no Maranhão. O avião teve uma pane e caiu bem à beira-mar, já dentro do mar. Ele estava com... Quatro pessoas estavam a bordo deste avião, desta aeronave. Outra informação também, essa mais aqui do Rio Grande do Sul. Olha, escuta essa. Rio Grande do Sul vai ter o maior episódio de chuva em vários meses. Os próximos dias serão marcados por muita chuva, muito tempo instável no Rio Grande do Sul. Não se descarta temporais. O alerta é da Metsul Meteorologia. Vamos ter, então, muitos dias de chuva. Vai chover como não chovia há meses aqui no Rio Grande do Sul. Já é um sinal, segundo os meteorologistas, do fenômeno El Ninho. Saiu a laninha. A laninha traz seca para nós aqui no Sul. O El Ninho traz chuva, muita chuva, para o Rio Grande do Sul. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias. A gente te atualiza, a gente te deixa por dentro das últimas. Sempre aqui na TV Serra Farroupilha, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.